Você já ouviu falar na vitamina K2? Se você nunca ouviu falar, é possível que você venha a ouvir falar dentro em breve. Ela é uma vitamina relativamente nova descoberta e a nova queridinha de quem trabalha com prevenção. É sobre ela que nós vamos falar hoje. A vitamina K já é conhecida há muito tempo. É a vitamina da coagulação. Esse K, do nome da vitamina, é ligado à coagulação, de coagulation. Então, o que acontece? As pessoas sempre acharam que a vitamina K era para melhorar ou a falta dela regular para baixo a capacidade da pessoa de coagulação. Mas a gente tem pesquisas que apontam para o surgimento de outros subtipos de vitamina K. E, especialmente, essa vitamina K2, que é a menaquinona, ela teria outras ações que não na coagulação. Então, poderia ter ação no metabolismo ósseo, na questão da desbiose intestinal, que a gente fala aqui no canal sobre isso, a relação da flora intestinal com o infarto. Você também tem uma relação, e aí que vem a pauta para o cardiologista, da vitamina K2 na prevenção de não depositar cálcio nas artérias. A vitamina K2, a menaquinona, em associação com a vitamina D, ela inibiria a deposição de cálcio nas artérias. Ou seja, teoricamente, isso nas descrições seria um ótimo tratamento. Onde que a gente encontra a vitamina K2? É o seguinte, a gente encontra em poucos lugares na nossa dieta ocidental. Onde a gente muito encontra é numa coisa chamada natô, que é um alimento, uma soja fermentada japonesa. Então, os japoneses que consomem natô, tem muita quantidade de menaquinona. Entretanto, aqui na nossa alimentação ocidental, você tem um pouco em laticínios. E talvez um pouco mais no kefir. Porque, como é produto de fermentação, ele pode ter um pouquinho mais nesse kefir, que você consome e que vai ajudar na desbiose intestinal. Diferente da vitamina K1, se você digitar no Google vitamina K ou K2, vai aparecer a vitamina K normal, que fala sobre essa vitamina que a gente chama agora de K1, que é a fitoquinona, que essa sim, tem muito nos vegetais verde escuro. E tem relação com a coagulação. Então, a questão é, onde tem? Tem muito no natô e um pouco nos laticínios. Ah, vou consumir natô. Olha, eu fiz uma pesquisa com a comunidade japonesa e natô não tem um paladar tão agradável. Eu mesmo já comi. Não é fácil de você introduzir isso na sua alimentação. Mas você pode procurar nas casas de comida japonesa que tem lá para vender. E, enfim, já tem gente comercializando vitamina K2, tem gente querendo tomar vitamina K2, tem gente que já chega no consultório querendo tomar vitamina K2. E eu quero apontar para vocês aqui alguns problemas em relação a isso. Então, o primeiro problema que eu vou apontar é o seguinte. No mecanismo de formação da aterosclerose, que o povo chama de placas de gordura, o que acontece? Como que começa a aterosclerose? Ela começa com disfunção do endotélio, que é aquela pelezinha que vai por dentro da terra. Ela começa a ficar toda disfuncionante. E por que ela fica disfuncionante? Pressão alta, diabetes, cigarro, genética. Pode ser por alterações metabólicas que, eventualmente, a gente ainda não conhece, mas altamente ligadas à flora intestinal, estresse oxidativo, ou seja, doença inflamatória crônica, ou seja, outras questões que causam disfunção endotelial. E aí você teria a deposição de colesterol LDL oxidado embaixo dessa camada, ou seja, nessa artéria. LDL oxidado, que o povo chama de gordura, mas na verdade é uma partícula de lipoproteína, que é um tipo de colesterol. O povo chama de colesterol ruim. Tá ok? E só no final que você tem deposição de cálcio pra valer. Ou seja, uma placa altamente calcificada, ela não se rompe. A gente fala no canal o que faz uma placa, uma pessoa infartar, ou ela não infartar. É a placa se romper, é a inflamação e a ruptura dessa placa. Ou seja, ela inibiria a deposição de cálcio, mas a pergunta é até aonde isso tem impacto? E aí você vai entender o que eu vou te dizer, porque eu já falei isso outras vezes no canal, em desfechos maiores, é o mesmo problema do ômega 3. Quer dizer, a vitamina faz sentido, mas ela diminui risco de morte, infarto e AVC? Essa é a metodologia que a cardiologia usa pra gente poder ter a descrição e aprovar um remédio desse em consenso. Então se o remédio não é testado em um grande número de pessoas, milhares, com estudos controlados, que a gente chama de duplo cego, quer dizer, nem o médico que prescreve, nem o paciente sabe se está tomando remédio ou o placebo, que é o comprimido, entre aspas, de farinha. E aí sim, você vê se diminui o infarto e AVC? Se você não tem essa evidência científica, o que eu posso dizer pra você, e é isso que eu falo sobre a vitamina K2, que a gente precisa pesquisar. Pode ser que seja uma boa? Pode. O que a gente tem que fazer agora? Esperar os artigos científicos. Ah, então você é contra tomar a vitamina K2? Não, eu não sou contra. A única coisa que eu acho e penso e isso sustento de uma maneira muito forte é o paciente tem que saber que não tem evidência científica forte pra aterosclerose. Porque veja bem, até pouco tempo atrás, vendia-se ômega 3 como se curasse tudo. Inclusive vendia na televisão. E há pouco tempo, nós estamos agora gravando em agosto, quer dizer, de 2018, há poucos meses, nós tivemos grandes estudos científicos mostrando que o ômega 3 não reduz infarto. Ajuda no neurodesenvolvimento da criança, é usado pra tratamento de alguns tipos de insuficiência cardíaca, mas pra infarto não é prevenção. Então, da mesma maneira, a gente não faz sentido agora prescrever menaquinona pra prevenção de aterosclerose sem a devida evidência. Por isso que, tendo estudos, aumentando a quantidade de evidência científica, aí sim a gente pode começar a discutir, aprovar a menaquinona. Ela já está liberada como suplemento alimentar. Você vai numa farmácia, numa loja de suplementos, você acha. Quem está acostumado a ir para os Estados Unidos, vai achar vitamina K2 fácil pra comprar. Agora a pergunta é, vale a pena direcionar recurso pra uma coisa que não necessariamente tem evidência? E aí, eu vou ser bem sincero e vou deixar essa resposta individual, porque cada um tem uma percepção daquela sensação de prevenção. Agora, a medicina, a cardiologia, ainda precisa de mais evidências pra sustentar a vitamina K2 como método prescritivo pra prevenção de aterosclerose. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço pra você!